E Sani, parabéns pra você, Deus te abençoe, que abençoe o seu povo, a sua causa. Dizendo pra você que é um prazer, é um privilégio desejar os parabéns pra você. Obrigado por admirar o meu trabalho, a minha voz, eu fico muito, muito, muito feliz mesmo. Eu quero dizer pra você também, Sani, que eu também admiro você, tá bom? Então, meus parabéns pra você, a todo o seu povo, e dizer pra você que você está de parabéns duas vezes. Pelo seu aniversário, curta bastante, e também pela sua causa, a causa que você defende, que é muito justa. Um beijo pra você. Obrigado. Neste sábado, pra você se divertir, se liga aqui. Oito e meia da manhã, as aventuras do Sítio do Pica-Pau Amarelo, quinze para as nove. Tem muita animação com as histórias da Turma da Mônica. E logo depois, é hora dos super desenhos da TV Globinho. Neste sábado, pra você se divertir, se liga aqui. Oito e meia da manhã, as aventuras do Sítio do Pica-Pau Amarelo, quinze para as nove. Tem muita animação com as histórias da Turma da Mônica. E logo depois, é hora dos super desenhos da TV Globinho.